E aí, mais mangá para vocês, recentemente a pandemia começou a distribuir no país duas novas obras, Namorada de Aluguel e Hell's Paradise. É, gente, são duas propostas completamente diferentes, tá? Em um lado a gente tem uma comédia romântica, a Slash of Life, gostosinha, super pra cima, e do outro a gente tem um prisioneiro ninja renegado que tá atrás de perdão e vai pra uma ilha que é o Paraíso, mas ao mesmo tempo é inferno. Exatamente. Descreveu perfeitamente, Thais. Assim, a gente tem essas duas obras pra falar, a gente vai começar de uma, vamos começar com Namorada de Aluguel, que eu acho que é mais boa, que eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. É uma obra do autor chamado Rei de Miyajima, que foi publicado pela Kodansha nas páginas da revista Shonai Magazine, que ganhou uma versão animada ano passado, inclusive fez muito sucesso lá no serviço de streaming da Crunchyroll. Fora que pros mais velhos o nome, Namorada de Aluguel, remete a um filme do final dos anos 80, que eu acho que quase todo mundo que tá aqui nesse, nessa, nesse programa vai lembrar, né, não, Ritterman? Com certeza, apesar de que eu não consegui ler o mangá, não deu tempo. Talvez eu arrumo uma namorada de aluguel. E serviço não tem no Brasil ainda. Eu só vou, não, rapidinho, é só pra fazer uma menção honrosa, que a Panini também trouxe esse aqui, olha, gente, Cardice Kiss, a gente já falou dele algumas vezes aqui no Mais Geek, e aquela proposta de moda, né, a mesma autora de, a mesma autora de, meu Deus, Nana? Nana, aí, Azal? Aí, Azal, exatamente, beijos pra Bianca, que me mandou o Cardice Kiss. Que lindo! Ele tá maravilhoso, gente. Quando você mexe ele na luz assim, aí ele aparece várias coisinhas que não aparecem. É, mas tá, o lançamento também da Panini, volume 1. História maravilhosa, mas vamos focar nos outros dois, porque Cardice Kiss a gente já falou acho que umas duas vezes aqui no programa. Então foi anunciado, e depois o especial Dia das Mulheres. Caramba! Mas, ó, namorada de aluguel. Um filme muito legal dos anos 80. Gosto muito também, tava com a impressão de que o filme, tava com a impressão de que o mangá ia seguir mais ou menos aquela história, mas nitidamente o autor não sabia do que ele tava falando quando, é, assim, o termo em japonês ele é, a versão original dele é Kanojo Karishimasu, né, e aí ele tá como Rent a Girlfriend em inglês, mas foi por um acaso das coisas funcionarem mais ou menos com o mesmo título que ficou aqui no Brasil, na verdade, porque trata-se aí de um aplicativo que tem meninas que podem ser alugadas como namoradas por caras solteiros, ou qualquer pessoa, né, solteira, e que esteja desiludido com a vida, ele pode ir lá alugar uma menina, alugar alguém, né, pra servir de namorada por horas. É Rent a Girlfriend, o nome do aplicativo. Só que aí você vai recusar na hora, porque é por uma módica quantia de 5 mil ienes a hora, mais uma taxa de contratação, que é mais de 5 mil, e depois mais trajeto, gastos e, sei lá, o menino aqui, o personagem principal, o Kazooie, aí ele gastou pelo menos 20 mil ienes a cada encontro que ele teve com a menina que ele quis contratar. 200 dólares, não é um serviço muito barato, não, mano. 200 dólares mais ou menos por encontro? Por aí, não é nada muito barato, não. É, conversão da Milão, mano. Aliás, eu tava muito, eu ficava muito nervoso com ele gastando esse dinheiro todo, eu falei, mano, se o seu pai te deu esse dinheiro pra ir pra faculdade, você tá gastando tudo. Eu tava ficando neurótico, tá ligado, tipo, sem nem me ligar, tipo, deixa eu gastar o dinheiro dele, ele faz o que ele quer, né, mas eu tava ficando tenso, que ele tava gastando esse dinheiro com coisa que não era pra gastar e a faculdade ia faltar depois, né. Exato, e aí o legal, gente, é que na tradução aqui do mangá, eles não só dão os preços aqui em yen, mas eles trazem em nota de rodapé qual seria a conversão de valores para o real. Exato. Atual, né. Atual, né. Agora, nossa moeda atual. E aí, facilita bastante na hora de você entender que, caramba, né, o Totó aqui vai dar mil reais se você alugar ela por o dia inteiro pra ela fazer esse pacote de namorada, moça de família. Cadê? Tá aqui, não sei se vai dar pra ver. Mas infinitas regras e a principal delas, sem contato, basicamente. Ah, aqui, tá numa notinha de rodapé, bem aqui onde eu tô com a unha. É verdade, tem as notinhas, pode crer. Aí aqui tem a descrição da caderneta de poupança que eles têm lá. Pra quem não sabe, no Japão, o pessoal saca dinheiro por caderneta também lá. Aí nessa cadernetinha aqui ele vai e coloca a máquina, pega dinheiro. É verdade, né. E aí ele vai começando a debitar as coisas e você tem o saldo principal e vai caindo. Verdade. Fala que eu fiquei bem surpreso com a adaptação porque eu lembro da gente ter falado desse anime. Ainda, tipo, nas primeiras fases do Mais Geek ainda, a gente falou do namorado de aluguel atrás, que era um dos lançamentos da temporada e tudo mais. E ele ficou, eu lembro que quando o anime saiu também, a galera tava curtindo muito e tinha muita discussão. O que era certo, o que era errado, o que o cara tinha que ficar, o que não o cara tinha que ficar. E o que me chamava mais atenção era a avó do moleque, que era mó da hora a avó dele na história. Meu, a avó do moleque é a coisa mais maravilhosa. As vozes desse mangá são maravilhosas. É isso, né. Eu lembro que eu assisti o Henta Girlfriend, o anime, gente. Porque eu tô até abrindo aqui na internet pra ver direitinho. Mas foi porque ele tava concorrendo em alguma categoria do Animal Awards. Eu não sei se era Best Girl ou se de repente era o melhor casal. Era Best Girl. Eu acho que era Best Girl. Se eu não me engano, era Best Girl. Porque ela ganhou, inclusive, não ganhou? Eu tô com a minha melhor casal. E na época eu não assistia, né. Aqui, ó. Honestamente, assisti agora porque eu li o mangá e falei, ah, vou ver como é que ficou o primeiro episódio do anime. Porque eu gosto de comédia romântica, mas curiosamente eu não gosto de assistir anime de comédia romântica. Eu acho que é muito areia pro meu gosto. É, sempre vira, né. Então, eles concorreram como o melhor casal, gente. Ah, era casal mesmo? É, melhor casal. Cadê? Agora eu perdi aqui. Meu Deus do céu, gente. Tava com o negócio aberto aqui. Aqui, ó. Tesouro Mizuhara dentro das categorias aqui. Ai, meu Deus. Melhor casal. Tá aqui em cima. Ai, meu Deus. Tá bom. Comecei a apertar um monte de coisa aqui. Mas concorreu como o melhor casal. Tesouro Mizuhara e eu consegui gostar. A gente viu. Então, foi aí que eu assisti o anime. Assim, eu lembro que eu assisti poucos episódios, mas eu tinha gostado bastante. Inclusive, depois que eu li o mangá, eu acho que ele tem aqui quantos capítulos? São cinco, seis capítulos? Acho que é por aí. Cinco, seis. Eu virei pro David e falei assim, nossa, por que a gente não termina de assistir esse? Porque assim... Mas não é... Tipo, é uma fase do mangá, né? Tipo, não é tudo, né? Que tem o anime, certo? Não, eu não sei. Eu não terminei de assistir. Ah, tá. Até onde eu assisti, tava na parte do... Eu tava realmente só assistindo, assim, uns três episódios de cada anime que tava concorrendo só pra ter uma noção do que que tava acontecendo ali. Ah, sim. E acho que eu vi até a parte que a avó da Shizuru, ela descobre que ela é amiga de hospital ali, da avó do Kazuea. Acho que eu parei nessa parte aí. Mas é legal, o tom de comédia, eu gosto bastante do estilo do traço, eu gosto dessa pegada leve, bobinha. E o curioso é porque realmente no Japão é uma coisa que existe, as namoradas de aluguel. Inclusive, tem alguns documentários, alguns tipos de conteúdo que você encontra no YouTube que são pessoas que falam, ah, aluguei uma namorada no Japão, deixa eu ver como é que funciona. E é bem assim, você escolhe o pacote, você escolhe a menina, você escolhe como que vai ser o passeio. Você, ah, então, vamos supor, igual tem a situação aqui, nós vamos até o aquário. Ah, então hoje eu vou ser a sua namorada recatada, de família, fofinha, eu vou ficar segurando na sua mão. Você vai segurando os pacotes, gente. É muito curioso como isso é uma prática que realmente é comum lá. Estou pensando que eu podia trazer esse serviço para o Brasil, viu, mano? Não sei se dá muito certo ou não. Vamos procurar o investidor para conversar sobre isso. Mas eu estou com o Jeff, eu gosto muito de comédia romântica também e tudo mais, mas eu acho que geralmente esse tipo de comédia romântica japonesa sempre pende para o lado do harém. E a gente sabe o que vai acontecer. É sempre, tipo, você tem a menina que não quer se apaixonar, é meio de sundereia e aí é só trabalho, só trabalho, mas você sabe que no final ela vai se apaixonar e o cara também vai começar a gostar dela e tem isso. Quer dizer, no comédia romântica americana também tem essas coisas meio previsíveis também, mas o negócio que eu também não gosto muito é esse lance de sempre ter esse harém, ter que ter mais de uma menina gostando do cara e sempre ter que ter um triângulo amoroso, às vezes até mais do que um triângulo, você tem um quadrado amoroso aí, cara. Um triângulo eu entenderia, sabia? É, então, um triângulo eu entenderia um losango amoroso ou não? Um quadrilátero amoroso já começa a ficar meio... Você tem aí, ok, a ex-namorada, a menina que é a menina fake, né, que ele namora por causa da grana e aí o menino que é o perdedor, que nunca teve nada, de repente ele tem duas, beleza, mas de repente ele tem cinco, cinco a cinco a fim dele, aí é meio complicado, velho. Então, vocês leram até que parte? Eu só li esse volume... Ah, não, não, eu só li esse volume também, eu só li esse volume e assisti o primeiro episódio do anime, mas... Até onde eu vi, não tem tudo isso de menina não, gente, tem a Ex e tem essa... Não, 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 eles estão falando no geral, no geral, né, romantia no geral. Não, então, é porque essa ainda não chegou aí, mas ainda é isso, né. É que eu fiz uma pesquisa, tá, aí, sem querer, eu vi que ele já tem um spin-off. Ah, tá, ok. Então, um spin-off que é a Very Shy Girlfriend, um negócio assim, e a outra menina. E aí eu sei que na lista de dubladores, de personagens principais do anime, tem mais meninas ali, aí eu já falei, todas elas vão estar afim do cara, eu tô supondo, tá, eu não sei se isso é verdade, se isso vai virar pra esse mangá também, pra esse anime, mas vai ser uma surpresa pra mim, não sei se ainda é pra vocês que estão assistindo esse programa, mas eu sempre fico com o pé atrás, o Bunny Girl Senpai lá, eu comecei adorando, aí ele virou harém e eu desisti, foi tipo isso, assim, o meu problema com essas séries, né, mas ainda não tem problema não, eu gostei. É meio triste porque sempre pende pra isso, né, os caras podiam fazer uma série que não fosse pra esse lado, seria interessante. Ah, mas aí são uns clichês, né, seria tão legal se o CK não começasse com o cara morrendo atropelado por um ônibus. Então, mas tem CK que o cara não começa atropelado também, mas é que eu tô falando, tipo, e essa série sempre... Não, mas é que esse clichê usado de forma legal, eu não sou contra, assim, e eu concordo com você que, tipo, o CK tem, a gente vai estranhar isso no outro programa, não vai ser agora, mas a gente vai falar sobre isso, só que, cara, é que o problema é que é tudo muito parecido sempre, eu não tô falando que é ruim, tá? Inclusive, eu gostei porque, como você falou, não chegou nisso, né, de ter cinco meninas afim dele, você tem a ex-namorada, você tem a menina, e a avó do menino é sensacional, dá todo um, né, um toque diferente aí na história. A avó dos dois, né, na verdade, não só do menino, como já se falou. Mas não deixa de cair nesse clichêzinho aí, né, podia fugir um pouquinho disso aí. Mas tirando isso aí, pra mim... Ah, mas vamos ver, né, vamos dar um próximo, os dois volumes aí, pra ver como é que vai ficar a história, porque com certeza vai mudar. Eu vou acompanhar o anime, vejo se eu consigo encontrar aí... Eu não sei se o anime já tá finalizado, mas eu não sei, mas aí... O anime já, o anime já é o manganó. Ah, então. E aí, provavelmente, o anime ganha uma nova temporada futuramente aí, mas... Eu vou, então, assistir o anime inteiro, eu falo pra vocês, realmente, ó, vocês estão certos, entram no puxeteiro mesmo, o negócio fica bem chato. Eu fiquei com vontade de assistir. Mas vamos falar do outro, que não tem anime. É uma obra lançada exclusivamente pelo serviço online, né, da Jump, o Shonen Jump Plus, no Japão, aqui, Manga Plus. Ele foi publicado inteirinho no Shonen Jump Plus, né, no Manga Plus, pra gente. Encadernado, se não me engano, são 13 volumes. Fechados já, a gente tá começando agora, vai ser o primeiro volume que a gente vai ler agora, obviamente. É, o primeiro trabalho como autor e desenhista desse, desse, desse autor, né, que é o Yuji Kako. Ele já tinha desenhado outras obras, outra obra ali na Jump, tanto que foi o que influenciou o editor dele, o Hiliyaki Sasakibara, a pegar esse trabalho pra fazer a publicação, a editoria dele, né, conjunto do autor. E, cara, eu gosto muito, desde que eu li a primeira vez ele, sem querer, ali no Manga Plus, eu gostei, porque tem aí o período Edo, tem ninjas, tem bandidos, e tem testadores de espadas oficiais do Shogunata. E já matou a pau, assim, eu adorei. Poderzinhos especiais. Personagens com poderzinhos especiais diferentões, né, mano? É. Mas vocês sabem o que mais me chamou a atenção de cara foi o traço, na verdade. Ah, o traço dele é muito legal, né? O traço, pra mim, tem um quê do Tokyo Ghoul? Sim, sim. Não sei, sabe aquele sombreado a lápis mesmo, que não é completamente finalizado, aquele traço meio sujo, de vários riscos? Uhum. Eu realmente gosto desse estilo, e assim, ele é muito gráfico, né, ele é muito explícito. É. Em todas as carnificinas que acontecem pra lá e pra cá. Uhum. É, mas só pra contextualizar, né, pra quem, diga, Jack. Não, não, pode contextualizar, depois eu falo. Eu ia falar aqui, só pra resumir do que se trata o de Gokura... Ou, é, Vilocuta da Rocha também. No original é exatamente isso. Que tem um nome maravilhoso, que é o Gabimaru, cara. Que... Eu achei esse nome muito bom. Gabimaru, o vazio. Gabimaru, o vazio. O vazio. Queria lembrar os candidos o nome dele, mas os candidos o nome dele tem um pouco a ver aí com as coisas, mas... Eu não lembro, infelizmente. E é uma comédia romântica, né, é um romance. É um romance, é uma parte sentimental ali, até. É, mas não é uma comédia romântica. Tira a comédia, mas é um romance. O Deadpool falaria que é uma comédia romântica. Não, mas eu concordo que tem romance ali, eu concordo, eu concordo. Gente, vamos lá, o Gabimaru, ele começa, assim, preso, pessoal tentando matar ele de todos os jeitos, e a princípio você fala, caramba, ele não morre. Ele é resistente, né? Eu quero morrer, é, eu quero morrer e ninguém consegue me matar. E aí se desenrola a história, pessoas tentando matá-lo, mostrando os tipos de tortura que fazem, e com óleo pegando fogo e cortando a cabeça, não sei o que. E tem uma pessoa que fica interrogando o Gabimaru. E então tem um certo momento que chega o chefe lá, que prendeu o Gabimaru, e fala assim, olha, esse daqui vai ser a sua executora, ela é do clã. Yamada Asaemon Asagiri. Asaemon. Isso. Asaemon. E ela é a preferida em cortar corpos e decepar a cabeça com um único golpe, e ela vai te matar, e nisso ela percebe que ele não quer morrer, não é que não conseguem matar ele, que ele é imortal, ele tem uma resistência porque ele luta pela vida. E a grande reviravolta tá que, em vez de matá-lo, a Asagiri... Asagiri? Desculpa, a gente não decorei. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. A Asagiri. Mas a Asagiri, ela oferece pra ele um acordo, fala assim, então, olha, eu tenho aqui uma ordem pra levar prisioneiros pra pegar o elixir da imortalidade numa ilha. E eu quero uma pessoa que esteja muito apegada à vida, que não possa morrer pra levar até lá. E nisso ela recruta, então, resumindo muito pra gente, recruta o Gabimaru, e ele vai até essa ilha em busca do elixir. Só que ele vai junto com outros prisioneiros que são assassinos imorais, tem canibais, tem... Como é que fala? Um gigante. Um gigante, quando ele tem focado daquele gigante. O líder dos bandidos, que fundou uma vila de bandidos no meio de uma montanha. Tem alguns tipos bem perigosos, assim. Acho muito legal. É, eu gostei bastante do conceito. Porque eles vão pra essa ilha, eles estão umas bizarrices. É um negócio meio Hunger Games junto com The Last of Us. Porque você tá ali tentando sobreviver, de repente os prisioneiros que estão em busca do elixir. Porque quem conseguiu o elixir, ele vai ganhar um perdão pra todos os crimes que já cometeu. Exato, é um perdão do Shogun, né? Exatamente. É o Shogunado que tá por trás disso. Beto Royal. É, eu queria falar. A Tha lembrou do Hunger Games, e aí o Beto Royal tá aí também, né? Tipo... Nossa, é uma ilha ainda, né? É a mesma... O mesmo tom, né? De história que foi focado... Tem uma... Só que ao invés dele dar essa divisão de... Como é que é? De protagonismo pra todos os personagens que vão estar competindo, ele meio que... Isso eu leio na entrevista a Sakibara aí do autor pra Manga Plus. Eles estão comentando isso. Eles, na verdade, resolveram focar mais no Gabi Maru e na Asagiri, porque realmente eles queriam dar um direcionamento pra história mais pontual. Mas isso não impede a gente se impressionar com todos os personagens que vão aparecer na história, todos os vilões assassinos, né? E todos os caras do clã e Amada que estão lutando pelo nome de Asaimon, que é um título da família, que é o cara que... O testador de espadas do Shogun, sabe? O cara que melhor tem habilidade pra isso e tudo mais, né? Cara, tem uma parte que me lembrou muito o Yu Yu, quando os caras estão terminando a seleção dos bandidos, assim, eles falam assim, então... Só que tem gente demais. E o barco não vai dar pra levar todo mundo. Se resolve aí. É, sim. Se resolve aí. E a outra parte é a motivação do Gabi Maru, né? Eu ia chamar ele de Gabimon. Quase que eu cheguei no Gabimon. O Gabimon. O Shimon novo. É, o Gabimaru, cara, que tem uma motivação muito legal, que é basicamente voltar pra ter uma vida normal com a sua esposa. Daí que a brincadeira do romance que eu falei. Que, na verdade, ele não quer morrer, ele quer viver. E aí a força dele pra resistir a todas as torturas, a todas as coisas que a Thay explicou, é basicamente porque ele nutre uma série de sentimentos pela esposa dele e ele quer voltar e ter uma vida tranquila. Um pedacinho de terra com ela. Fofo, né? Muito fofo. Eu quero ver o que vai se desenrolar naquela ira. Porque eu disse que ele tem um negócio meio The Last of Us, mas é porque quem entra ali acaba sendo infectado por um negócio que ainda não ficou claro, pelo menos no primeiro volume. e acaba desenvolvendo como se fossem uns brotos, assim, na cara, mas são flores, né? Não são... Ele morre, né? Os de... Eu tô esquecendo de tudo hoje, gente. Os fungos, os esporos. Os saladores lá do... É, os esporos. Os esporos lá da Last of Us. Mas é, tem uns bichos esquisitos, as borboletas com cara de gente, aí começam a parecer uns gigantes, com umas mãos saindo do olho. É bem feia a coisa. É bem feia a coisa. É uma coisa nervosa, né? É o The Promised Land Neverland em Ido lá. Mas eu adorei. Eu gostei bastante. Eu tô muito feliz com todos os lançamentos da Panini aí. Eu quero saber de você que tá em casa. Já foi atrás de algum? Eu nem tô com o meu Dibu Curaco aqui, porque o David já pegou da minha mão e tá lendo lá. Só tô com esses dois. Leia o Paradise Kiss também, que não entrou aqui, mas se vocês se interessarem também, é muito legalzão. Se você gosta de Nana, vai gostar desse daqui também, gente. A gente faz o Paradise Kiss quando a Bianca mandar o Chainsaw Man pra gente. Ela não mandou ainda. Chainsaw, vocês precisam ler também, pelo amor de Deus. Muito bem. Deixa pra gente aqui nos comentários qual que você vai atrás primeiro, que a gente tá morrendo de vontade de saber. Exatamente. Se você acompanha o nosso programa pelo YouTube, sabe que a gente também tá na Twitch gravando esse mesmo programa que você assistiu no YouTube, gravando ele ao vivo lá, segunda e sexta-feira. E aqui, todo mundo aqui do canal, menos a TAR, que a TAR fica no YouTube, mas a gente tem nosso próprio canal na Twitch, Nico Manos, o Príncipe do Protein, o Clayton, TV Interman, tem o Ricardo Corrai e tem a Raposa Vicky ainda pra você acompanhar, se você quiser, as nossas aventuras solo ali na Twitch. Exatamente. E também não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Um forte abraço pra você que acompanhou a gente até agora. e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.